Os cavalos foram domesticados por humanos há mais de 5 mil anos. No mundo hoje existem mais de 350 raças de cavalos. Cavalos são herbívoros, comem gramas e outras plantas. Durante o dia o cavalo consome de 7 a 12 quilos de comida e bebe em média 35 litros de água. Música Como os cavalos podem parar e seguir rapidamente, subir e descer colinas facilmente e manobrar em terrenos rochosos, eles são um dos melhores animais para montar e ajudar o fazendeiro. Música 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 Os agricultores usam os cavalos diariamente para ajudá-los a fazer o trabalho diário em suas fazendas, como o manejo dos rebanhos ou a puxar arados e carroças. Os agricultores usam os cavalos de novo. Os cavalos são usados em todo o mundo para transportar pessoas e puxar carros Hoje os cavalos são usados principalmente para entretenimento, esportes e também para ajudar a polícia a vigiar e proteger as pessoas O período de gestação de uma égua é de 11 meses De 30 a 60 minutos após o nascimento, o potro se levanta e procura mamar Os cavalos são animais muito inteligentes, sociáveis e não gostam de ficar sozinhos Quando soltos, preferem estar em manadas Um cavalo adulto pesa cerca de 450 quilos em média Desses quilos, pouco mais de 5 quilos pertencem a sua cabeça E cerca de 4,5 quilos ao seu coração Um maravilhoso O que eu quero que o Mori O Mori A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL